A Rosta Ocidental está a caminho da América, mas entretanto paramos em Ponta Delgada e decidimos conversar com algumas pessoas. Esta tarde estamos no gabinete de Horácio Mudez, professor, músico, autor e intérprete. Horácio Mudez é também uma referência num certo estilo e numa certa forma de ser e de estar e também num estilo de música bem particular. Músicoterapeuta faz da sua vida de professor também a ajuda a crianças com dificuldades e a música é uma das suas maiores paixões. É com ele que vamos estar à conversa durante os próximos minutos. É no Hotel Vip, no sítio onde tem o seu gabinete de trabalho e num dos lugares onde compõe, é aqui que o viemos encontrar e é aqui que vamos conversar com ele. Horácio, muito boa tarde. A música desde quando? Desde sempre. Eu lembro-me quando tinha 11, 12 anos, fugia de casa na Ribeira Grande para me deliciar com a banda sonora dos filmes. No tempo, o que mais me apaixonava, até andando no meu nível letário, eram os westerns, não é? Então, me deliciava ouvir aquelas bandas sonoras. Isso até um dia ser apanhado por meu pai e tive de castigo não sei quantos meses, mas depois voltei. Portanto, a música é algo que está no meu ADN desde muito cedo. Eu conheci-te há muitos anos. Conheci-te na altura, na antiga telescola. Como é que tu começaste a tua carreira como professor? Foi logo com a música também? Sabe, Gabriel, eu no tempo quando tira o curso de professor, não dominava as técnicas do piano, não é? Sintesadores, não é? Tecnologia Musical. Tinha, sim, sensibilidades. E no tempo que lecionava, também gostava de me comportar como um animador rural, isso porque trabalhei em várias freguesias de São Miguel. E no tempo convidava artistas locais de diferentes estilos musicais para irem à escola para mostrar o trabalho deles em arte. Só muito mais tarde, quando vim para Ponta Delgada, é que tive possibilidades de ter explicações particulares para ter um ritmo de aprendizagem mais acelerado. E, como gostava também muito do inglês, houve logo, digamos, um casamento entre a música e a tecnologia musical, que ainda não se divorciou, porque o meu estilo musical é indissociável, portanto, eles estão interligados a música e a tecnologia musical, e como disse bem, é um estilo muito diferenciado. Foi assim que... E atualmente, a música que fazes no âmbito da musicoterapia é uma, a música que fazes como compositor é outra. Muito bem. Ainda mais à tecnologia musical, direi que, como aprofundei conhecimentos nesta área, tecnologia, pois consigo, ou consegue-se, tirando partido dessa panóplia de instrumentos que aqui podemos ver, podemos fazer autêntica magia, não é? Aqui no sentido de exploração ao máximo das potencialidades desses aparelhos. E é essa vertente mágica da tecnologia que, através deste órgão, consigo fazer ao vivo em hospitais, nomeadamente o Hospital do Divino Espírito Santo, que já tem, já estou lá há mais de um ano, integrado com equipa de voluntários, unidades de saúde, também têm-se experiência, mas, sobretudo, mais com crianças com dificuldades educativas e especiais, em que, regularmente, vêm cá, eu faço desse gabinete uma... eles fazem visitas de estudo, há algumas instituições de caráter social, aurora social, portanto, amigos da levada, etc. Várias instituições vêm também cá e eu, por vezes, também vou a surcar. E como é que as crianças viajem à música? Olha, deixa-me dizer, a última sessão que eu tive aqui, que tinha jovens, pessoas adultas, foi das sessões mais hilariantes que eu tive na minha sessão e na minha vida profissional, e gostaram tanto que já está sempre a promessa de voltarem, portanto, a musicoterapia é realmente... pode... é mesmo um complemento de... como terapia é um complemento com outras medicinas alternativas e, claro, com o entusiasmo e utilizando essa tecnologia e por experiência pessoal, realmente vale a pena. Mas tu tens tido, sobretudo, um grande empenho na parte da composição. Eu sei que, dentro destas composições, há uma que te é particularmente grata, que é o teu Hino Cosmos, é uma interpretação já com algum tempo, já foi criada há algum tempo, e sei que te traz alma presa, porque é realmente uma musicalidade fantástica e é uma música que vai muito para além das fronteiras daquilo que é possível sentir, não é verdade? Sei também que já foste com o Hino Cosmos, já foste a vários sítios. Em 2008, tive o privilégio de representar os Açores, nas comemorações dos 260 anos da imigração açoriana e madeirense para o Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. É claro que não fiz um concerto, foi uma autêntica digressão artística, daí que se explica levar este arsenal, não digo bélico, mas neste caso sonoro, para o Brasil. Foi uma experiência indelével, a larga horizontes. No ano seguinte, 2009, fui convidado pelo então representante da República na região autónoma dos Açores para tocar o Hino Cosmos com o ponto de circunstância no 10 de junho, foi um momento também marcante. Mas isso é passado, Gabriela. Mas eu sei que há futuro, eu não sabia se poderia falar do futuro, porque eu sei que há planos de tocar o teu Hino Cosmos em lugares, enfim, muito importantes. Olha, neste momento posso dizer, tenho grandes expectativas bem fundamentadas, em tocar, já no próximo ano, em Bruxelas, quando, exatamente, uma delegação açoriana, quando visitar aquela cidade. Mas, se me permite, também tenho grandes expectativas em 2017, naquele que será, possivelmente, ou sei lá quem me engano, mas possivelmente será o maior concerto da minha vida. E o maior evento mundial também para Portugal. Mas vamos... Não vai ser... Vai ser para toda a gente. Vamos deixar em dispanso, vamos deixar em dispanso, que é para as pessoas acompanharem o meu percurso artístico, somente para saberem qual vai ser o lugar, o meu evento. Eu tenho ideia de que eu aqui há tempos, quando visitei este estúdio, nas muitas vezes em que já estive aqui, em que já estive o privilégio de te ouvir, ouvi as primeiras notas de uma nova interpretação. Está pronta? Está, está. Recebi a influência da minha última atuação, fui eu ao Luxemburgo, convido de um casal amigo meu, e recebi influências daquele tipo de música que se toca para a grão-doquesa, aquela música majestosa, transcendente, cheia de força. E esse é, verdadeiramente, o meu estilo, que a Gabriela conhece muito bem o Hino Cosmos, que já agora deixo de dizer que, para além de música, considero-a uma autêntica oração à vida, não é? O obrigado, essa força superior a Deus, por não dizer, é nessa cultura que nós estamos e que estou integrado, e que sou um ser crente, que, olha, um obrigado por estar vivo, um obrigado por ter possibilidades de conhecer pessoas fantásticas, que é o caso da Gabriela também, que é um exemplo de vida fantástica, e a possibilidade que eu tenho de comunicar através de sons, não é? Outra coisa, Horácio, em termos de projetos para a vida, eu já sei que muitas das coisas que tu sonhaste, já as realizaste, mas ainda há sonhos, com certeza, há sempre, porque não absorva com a tua agilidade mental, não há nunca obra acabada. Quais são os próximos planos? Quais são os próximos passos? Olha, deixe-me dizer que, para além da vida artística, eu também tenho o sonho de, como qualquer pessoa que tem um altruísmo dentro de si, também poder ajudar outras pessoas, não é? A nível da música, estás a planear mais alguma coisa? A não ser a seguir estes grandes concertos? Olha, este vai ser a etapa mais importante da minha vida, o 2017. O 2017 é tão grande, é tão forte, é tão motivante, este, atendendo ao simbolismo que este evento representa a nível mundial, que eu ainda, Gabriela, não penso para além de 2017. Entre 2015 e 2017, preparar esse grande evento, será um momento muito importante? Muito importante. E também depois, quando se vai a um grande evento da nossa vida, depois já não há muito que se possa fazer que supera aquilo que foi a nossa expectativa. E vamos continuar ainda com Horácio, desta vez, com os seus dedos a dedilhar, a magia dos instrumentos que já conhecem de cor, também a sua fascinação pelas notas, e vamos ouvi-lo justamente a interpretar o Inocosmos. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Ainda estamos no Hotel VIP, ainda estamos com o Horácio e saímos agora da magia de várias interpretações com que ele nos brindou e que naturalmente vão aparecer aos vossos olhos ainda muito mais bonitas porque vão contar com a forma de excelência como o Zé Costinho Serpa faz depois as montagens dos nossos trabalhos que muitas vezes são muito bonitas. São feitos aos soluços, mas depois vai ficar tudo perfeito seguramente na apresentação final. Mas o Horácio é uma pessoa de histórias muito interessantes e antes de nos irmos embora, poderíamos ficar aqui toda a tarde a ouvir histórias porque ele sabe contá-las e contá-las com muito humor, mas há uma história dele que eu acho imperdível. Foi a história de uma viagem tua à Áustria, o seu nosso dinheiro. Exato. E tu vais-me contar esta história para os nossos telespectadores porque eles vão achar isto interessantíssimo. Bem, realmente na minha curta, ou longa, não sei dizer carreira artística, já me aconteceram algumas cenas e em quem sobe aos palcos, pois, acontecem peripécias. Esta, penso que foi em 1993 ou 1994, já me começa a falhar a memória, eu fui acompanhar, portanto, no tempo, a minha esposa era bióloga e então fui convidada para apresentar um trabalho científico em Viena da Áustria, um trabalho de Ornitologia, um trabalho de Ornitologia, e eu fui como acompanhante, não é? E então na cerimónia de abertura desse mesmo congresso, penso de Ornitólogos, a nível mundial, eram cerca de 1600, portanto, cientistas e acompanhantes, portanto, já um congresso com uma grande dimensão, não é? Com a cobertura mediática que o evento merecia, foi-nos oferecido um banquete na antiga Universidade de Viena, com sempre todos os jardins, eu lembro, enfim, já ia haver no programa um quartete de Viena da Áustria, e no final, a cereja no cimo do bolo era um famoso pianista, um daqueles meninos prodígios, tipo Mozart ou do género, que ia, enfim, enriquecer essa mesma senhora. Eu, por exemplo, tive um, enfim, um gosto especial pelo piano, comecei a namorar para essa exposição, lá um piano que, sinceramente, nunca tinha visto, era daqueles, Bulls on Dover, penso que viscou-me este nome, daqueles pianos, enfim, sofisticadíssimos, com uma senoridade, enfim, super-sen. E eu estava a contemplar, hipnotizado, para o piano, quando alguém se dirigia até em alemão, e eu fiz sinal que não, em inglês. Então, o senhor disse, se eu pudesse experimentar o piano, porque queria ver o som, ou queria ouvir o som no jardim, portanto, vieram as janelas, ela abria, entretanto, as janelas, e no jardim estavam duas ou três ou quatro colunas, onde as militares pessoas iam ouvir o concerto. Como eu estava mais próximo do piano, foi a mim que lhe se dirigia. Bem, eu sentei-me e o que é que toquei? Lembrei-me de tocar um bocadinho de Mozart, ou no tempo também tinha umas explicações particulares, de uma senhora Natália Silva, que foi a antiga agente do conservatório, que era muito exigente e ainda é hoje. Bem, eu lembro-me do 545 de Mozart, e então eu sentei-me e toquei um bocadinho da peça. Como estava completamente à vontade, como estava em contato com a sonoridade, transcendi-me. Se eu houve alguma vez na minha vida que eu me transcendi, foi naquela ocasião. Toquei Mozart, que ninguém me ouça agora, melhor do que o Mozart, foi assim que eu senti. As mãos voaram-me para aquele teclado, ao ponto, quando acabo, é que me apercebi que, através da ovação de mil e tal pessoas que nunca tinha tido essa experiência, tinha tocado já algumas cerimónias de casamentos, cá na ilha, mas mil e seiscentas pessoas, não tínhamos ido naquele tempo numa igreja cá, agora talvez tenhamos, não sei mais, com essa capacidade. Daí que, quando começo a vir uns bravos, na primeira vez na minha vida, aqui em São Miguel, nem os meus melhores amigos, na brincadeira, mandam uns bravos, foi em Viana d'Austria. É que, Gabriel, que eu percebi que as pessoas tinham pensado que era o verdadeiro artista, que não era um pseudo artista, ao ponto, quando me levanto e dirijo-me ao microfone e, em inglês, alto e bom som, digo, I'm sorry, but I'm not the pianist. Eu não sou o pianista, ninguém me acredita, ao ponto de continuarem a bater palmas e começaram-se a rir. No final, vem um casal de Nova Zelândia, nunca mais me esqueço a senhora, dando-me os parabéns, nunca vi aquela interpretação como você tocou. Mas quando você disse que não era o pianista, e disse ao meu marido, bem, ele é pianista e é cómico. Ora bem, isso retrata realmente, quer dizer, essa história... É essencial, e diz também muito acerca de ti como artista, é de que a excelência do artista está muito naquilo que ele sente e naquilo que ele quer capaz de revelar através daquilo que interpreta. e no teu caso concreto e por aquilo que eu já conheço de ti, a inspiração é mais de 50% do teu trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 E, de facto, um grande empenho e um grande foco naquilo que faz. E é assim, foi assim esta conversa com o Horácio É assim que vamos deixá-los também com a musicalidade e a genialidade do artista E ficam aqui também os indispensáveis contatos e as formas de chegarem até ele No Hotel Vito, em Ponta Delgada, no primeiro andar Há um gabinete onde o Horácio faz concertos privados, concertos para grupos de amigos E onde nos mostra esta verdadeira forma de fazer música também com a profissão Voltando a todos No Hotel Vito, em Ponta Delgada, no primeiro andar